A feirinha montada no meio da praça da cidade de Araioses é resultado das ações já realizadas no município pelo governo do estado. É o plano mais IDH. E agora Araioses recebeu mais um pacotão de benefícios. O Viva foi inaugurado e garantiu o atendimento bem mais rápido para a emissão de documentos e outros serviços. Mas quem aqui tá bom demais, a localidade que fizeram pra nós que mora pra cá. Essa é a 34ª unidade do Viva Procon e ela permite que o cidadão tenha acesso a um atendimento com qualidade, conforto e segurança. O governador visitou o hospital regional que já vem atendendo a população. Maravilhoso. Atendimento muito bom. Graças a Deus, nós estávamos precisando. Na Ilha das Canárias foi iniciada a obra do Rua Digna. Novidade muito bem-vinda na comunidade que só tem ruas de areia. Só o pessoal que mora na cidade, que tem esse privilégio, mas pra gente ver onde dá essa areia aqui era puxada. Mas agora vai dar certo, se Deus quiser. Aqui em Araioses também foi assinada a ordem de pagamento do fomento da cadeia produtiva da Mandioca e da Ovinocaprino Cultura, beneficiando 28 famílias de produtores. E tem muito mais. Kits sanitários sendo construídos, estrada, mais asfalto, viatura, hospital, que tem nosso apoio, material esportivo, ambulâncias. Enfim, nós temos aqui dezenas de ações em Araioses que mostram a nossa preocupação de estar presente em todas as regiões. Legenda Adriana Zanotto